O que foi isso, galera? Não tem graça, galera. Isso não é divertido. Não é demais. Conhece o Google. A gente vai fazer a conversa de autor com a Ana. A gente vai fazer a conversa de autor com a Ana. Não é sem graça isso. O exigente é o resultado muito feito. De Maurício. Maurício de Souza sem graça. A história dele, ele contou sem graça. E não é para vocês rirem. Na história minha, não é muito bom pôr assim. Já entendi. Mais entendi. Mais entendi. Mais entendi. Mais entendi. Não é muito legal assim. Isso não é sem graça. Não é importante para a pessoa. Já viu, Arnaldinho? É a mesma parte que eu estava no carro. Então, ele é de graça. Já viu, Felipe Neto? Ele é sem graça. Já viu, Lucas, né? Sem graça. Não é legal sem graça. Não é difícil essa parte agora aqui tem dois cavaleiros. De tanto vai chorar quando vai ver coisa feia. A vontade, por fim, na vô. Bom, tinha uma história. Que até ficou velha, muito velha, muito velha. Durou. E não te mostrei que quando eu comecei a fazer filme, ficou velho. Era velho o filme, a história. Isso ficou sem graça. Você já velha. E eu jogo mais bonitão. Mais bonitão. Que por enquanto não existe o Capone. Que por enquanto não era videogame. Não existe já nada. Nada com peito. Nada de ser feito. É de feito. Eu acho que não é. Puggy off. Pug, 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 off. Pug, 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 off. Pug, pang, pang. Vamos ver a apresentação. Ver o vídeo. É menos legal. É menos feio. Quer dizer, não é feio. Não é feio. Como eu estava mostrando do planeta Terra. Tem o planeta Terra. O Ed. O Ed. Tem a televisão também. Minhas coisinhas. mais legais, mais legais, mais legais, mais legais. Não é impossível, galera. Eu não aguento mais. Aqui é uma história. Sem graça. Tá. Tem da Mônica também, que é muito antigo. É do Maurício. A Mônica. Do Maurício. O Maurício de Souza, ele é o autor que já criou o desenho também na época. O poder ele é adulto. Muito velhão. Sem graça. Ele tem já 85, já o moção do planeta. Muito velhão do planeta. O Maurício não é velho. Já é o senhor. É a porta pra você seguir, mas pra você seguir, você tem que matar o chefão. O velho. Ele é o já. Ele é bem forte, João. O. Ele já é. Não é forte. Bonito. Velho. Velhinho. Esquece. Ele já falou. Conhece o Maurício. Que o Maurício. O Ronaldo. Tu já viga do Galáxico? Tem que pular, João. Quando ele pode bater, você tem que pular. Por menos. Esqueiva do golpe dele. Tem o Maurício na Mônica Toy. Você vai morrer já. Eu tô lá. Você tá pouco. Morreu. E a Mônica Toy também do Maurício. Por que que o Maurício aparece? Do Maurício ou de Sou? Agora deixa eu ensinar um negócio. Você vai lá pro chefão rápido. E é um desenho novo, Vinho. Novo. Mais novo. Ele dá gelo. Agora você não vai por aqui, ó. Senão é um outro caminho. Tem o Ed Wiles. Ele é um personagem. Do fim. O ele vai. O ele não vai. O ele não vai. O ele não vai. O ele não vai. Você já vai ver o when ou why. Ele vai chamar when ou why. É um tipo de filme de criança. É um tipo de filme de criança. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele tem muito boné. Ele já tem mais bonitão. Vai! E aí você já vai muita coisa na época, na época, mas não usar.